Vamos falar do lançamento ontem, da pré-estreia do filme Polícia Federal A Lei é para Todos, que aconteceu na noite desta segunda-feira lá em Curitiba Inspirado na Operação Lava Jato, reuniu os juízes Sérgio Moro, Marcelo Bretas Além do Procurador da República, Deltan Dallagnol e delegados da Polícia Federal E lá estava o nosso Carlos Andreasa, acompanhou aí, assistiu No tapete vermelho, no tapete vermelho Fofocando, fofocando Desceu no tapete vermelho também, Andreasa, quais os bastidores? Comenta um pouquinho como é que foi esse pré-lançamento do filme E você gostou do filme? Gostei do filme, bom filme, difícil, né? Porque sobre a atuação da Polícia Federal na Operação Lava Jato A Polícia Federal que deflagra as operações Portanto, um filme naturalmente de ação É um thriller, ao mesmo tempo com muita informação de investigação Muito difícil fazer o filme e o filme é bem realizado É uma grande produção para os padrões brasileiros Muito bem filmado, com pelo menos duas atuações primorosas Que por si já valem a audiência do filme A do Roberto Birindelli como o Alberto Youssef É sensacional e, acima de todas, a Ari Fontoura como o Lula O Ari Fontoura como o Lula é melhor do que o Lula É uma interpretação primorosa Sobre o ambiente Foi um grande evento cultural para Curitiba Percebi que a cidade estava feliz E acolhendo o filme, né? Um produto Ou melhor, a matéria desse produto Gerada lá, abrigada lá Por isso havia algo como duas mil pessoas, né? Oito ou dez salas fechadas para a pré-estreia E, curiosamente, embora os atores estivessem lá Entre os quais atores da Globo, conhecidos Flávia Alessandra, Antônio Calone Os destaques, os pop stars da noite Foram, Sérgio Moro, em primeiríssimo lugar Ovacionado Olha, sem brincadeira Parecia um Rolling Stone Um Beatle passando pelo corredor Pelo tapete vermelho As pessoas querendo vê-lo Querendo tocá-lo Querendo tirar foto Isso na entrada e na saída Da mesma forma Deltan Dallagnol O juiz Marcelo Bretas Que estava lá também Mas menos acostumado A festa, digamos assim E, muito curiosamente Havia na sessão Na sessão em que eu estava Onde estavam todos esses Uma grande quantidade de policiais federais Que estão na linha da frente da Lava Jato Mas, pela natureza de seu trabalho Numa posição mais oculta Ninguém sabia exatamente quem era quem Quem eram esses policiais federais Muito interessante ver Esse ambiente E o modo como um juiz federal O brilhante que seja Tenha se tornado um pop star É algo que... E o japonês da federal Estava lá, não? Ah, Vera O japonês não estava lá Mas existe uma passagem no filme Em que um japonês Polícia Federal, né? No filme Igual ao japonês da federal Aparece E aí uma gargalhada monumental No cinema Também vale a pena por isso É um dos grandes momentos Lá vem o André Aza fazendo spoiler Você spoiler, André Aza Não, não Você vai rir, Madureira Quando você vir Porque é inacreditável O filme é um desafio E muito, muito bem realizado Já que eu estou falando do filme Eu faço um jabá, né? Vai Junto com o filme Sempre há um livro, né? Aqui, ó O livro Polícia Federal Veja o filme Aliás Leia o livro Veja o filme Carlos Graeb Carlos Graeb Fundador desse programa aqui O livro é muito bom E evidentemente Aprofunda mais a questão E eu Não posso negar Sou o editor É isso Então só tem craque Nesse livro Quer falar alguma coisa Do filme, Vera? Não, estou curiosa Para ver É 7 de setembro, né? Nos cinemas Data também, né? Escolhi da dedo ali Me chamou a atenção Uma coisa, André Aza Que mesmo no tapete vermelho O Moro foi com a Indefectível camisa preta Da qual você tem raiva É que ele é Flamengo Aliás, Atlético Paranaense Camisa preta E gravata vermelha, né? Eu deveria gostar Mas eu A etiqueta O costume Prevalece nesse caso Aí não vale o rubro Ele tem que contratar Patrick Santos Como stylist É verdade Eu acho Aliás, minha mulher Está me enchendo o saco Porque ela quer que Que o vista Seja tão bem vestido Por isso não Vamos por Não Eu só tenho camisa azul Eu sou um cara pobre Ó, Madô Madô Fala, André Aza Tem um elemento importante no filme É muito importante No filme não, né? Na produção É... Que acho Merece aplausos O filme é feito Com investimento Privado Sem lei de incentivo Muito bem É muito raro no Brasil Acho que é uma coisa Uma coisa louvável Precisa ressaltar isso Não tem Não tem dinheiro Mais um motivo Para assistir o filme Várias vezes Esse filme